Olá gente, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta e antes que perguntem, eu não cortei o cabelo, eu juro ele está exatamente do tamanho que estava no último vídeo, só que está extremamente definido e essa definição toda eu consegui graças a esses dois produtinhos aqui da Lola Cosmetics gente, eu estou apaixonadíssima e eu vou voltar semana que vem fazendo um vídeo falando somente nos produtos da Lola que estou usando no momento, é o Kuliuli e o Milagre Diet, eu usei esses dois produtinhos para finalizar meu cabelo hoje, o resultado é esse aqui e eu não poderia deixar de comentar isso com vocês que eu estou apaixonada por esses dois produtos, esses aqui eu recebi da loja Dermabox, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo amor eterno por esses dois produtos, eu juro, eu vou amá-los todos os dias da minha vida para sempre porque é bom demais, mas gente, eu não vim falar de produtos hoje, eu venho falar na semana que vem desses produtos eu queria comentar porque eu sei que algumas de vocês iam notar que meu cabelo está bem, bem, bem definido olha só, o vídeo de hoje eu vim falar sobre cabelo, mas eu vim apenas bater um papo com vocês eu estava fazendo o exame mental de toda a minha trajetória capilar e me dei conta que desde que eu deixei alguns maus hábitos para trás, meu cabelo evoluiu muito e evoluiu para o bem então como a minha intenção é sempre estar dividindo, compartilhando com vocês aquilo que é de bom, que trouxe coisas boas para mim eu vim compartilhar com vocês hoje a primeira coisa que eu deixei de fazer, que eu notei que mudou completamente de 0 para 100% foi a forma de lavar meu cabelo em vídeo eu já mostrei como eu lavo meu cabelo da forma que eu julgo ser correta porque mudou completamente a minha relação com o shampoo mudou completamente o efeito que as máscaras fazem no meu cabelo o efeito que o condicionador faz no meu cabelo eu deixei de pegar o shampoo assim, jogar na cabeça e esfregar todo como eu fazia antes hoje eu lavo apenas a raiz do couro cabeludo apenas a raiz do meu cabelo, que é onde tem que ser desentupido que é onde tem que ser desintoxicado que é onde fica resíduos de produtos fica acúmulo de sujeira quando eu lavava somente o comprimento do cabelo eu deixava isso aqui acumulado e aí o meu cabelo caía mais os produtos não tinham o mesmo efeito e hoje em dia, lavando apenas o que tem que ser lavado mudou totalmente, meu cabelo não cai tanto e é normal, não cai o que tem que cair porque todo o cabelo cai porque ele se renova o shampoo não agride mais tanto o meu cabelo meu cabelo já é um cabelo ressecado porque o nosso cabelo é um cabelo ressecado mas já não resseca tanto quanto ressecava antes depois que eu passava shampoo a máscara funciona muito melhor o meu cabelo o condicionador sozinho às vezes já dá um efeito excelente então foi uma das melhores coisas que eu fiz foi mudar a forma de lavar o meu cabelo se você ainda não sabe como é eu vou deixar aqui embaixo no box de informações ou passando aqui na tela, tá bom? esse foi o hábito que eu acredito que foi mais importante para a saúde do meu cabelo lavar da forma correta a segunda coisa que eu notei que desde que eu comecei a usar o meu cabelo já não é mais tão ressecado essa parte aqui de trás essa parte aqui de trás do meu cabelo ela era muito mais ressecada e hidratava mais passava mais óleo e mesmo assim o ressecamento era mais visível nessa parte ao toque eu notava como era ressecado e já faz tempo que eu sei dessa dica mas eu demorei muito para fazer eu comprei uma fronha de cetim eu deixei de usar a fronha de algodão e comecei a usar a fronha de cetim mas não necessariamente você precisa usar uma fronha de cetim uma camisa de seda uma camisola de seda ou baby dolls coloque ela em cima do seu travesseiro que já está fazendo o mesmo efeito por que é tão importante a fronha de cetim ou um tecido liso porque isso aqui é o atrito do nosso cabelo com o algodão o algodão é um tecido grosso nos mexemos muito durante a noite e formava o atrito ficava fazendo uma fricção entre o cabelo e o algodão e como é um tecido grosso embaraçava mais formava nós o cabelo no dia seguinte quase sempre eu precisava lavar porque não recuperava o day after porque ficava muito seco essa parte de trás e sem contar que o ressecamento que já existia só aumentava e também era agravado pela forma que eu lavava o cabelo porque eu só lavava o comprimento então ressecava o que já era ressecado então a fronha de cetim para mim foi um dos maiores achados é uma dica que eu dou para todo mundo mesmo que você não consiga ter um bom day after usando a fronha de cetim é importante porque ela vai evitar que resseque que o atrito entre o cabelo e o tecido resseque mais esse cabelo que embole, que embarace, que forme nós então é muito importante mesmo o terceiro hábito que eu adorava fazer mas que eu vi que estava complicando a minha vida era fazer coques eu era especialista em coques e eu amarrava com o próprio cabelo que era o maior problema eu fazia, jogava o cabelo todo para cima enrolava, enrolava com o próprio cabelo e fazia um coque bom, ficava muito bonito ficava super estiloso mas eu via que os nós os nozinhos de fadas apareciam muito no meu cabelo e eu estava com o hábito de quebrar assim eu estava causando mais dano ainda para o meu cabelo desde que eu cortei eu não precisei mais fazer eu não consigo mais fazer coques mas eu notei que não fazer coques não aparece mais tantos nós de fadas ainda aparece porque o meu cabelo é muito enrolado ele se enrola entre si e faz nozinhos mas não como era antes que eu encontrava às vezes três nós no mesmo fio e eu tenho certeza que era pelo excesso de coque que eu fazia eu amarrava o meu cabelo com o próprio cabelo e isso estava prejudicando muito o meu cabelo então é uma coisa que eu sei que mudou muito desde que eu deixei de fazer o meu cabelo melhorou muito a quantidade de nós de fadas e eu sei que não sou eu que padeço esse problema tem mais meninas que sofrem com os nós de fadas também uma coisa muito simples mas que eu não me dava conta que eu estava fazendo errado era a forma de aplicar a máscara de tratamento no meu cabelo esse é o quarto hábito que mudou a saúde do meu cabelo antes eu aplicava muito aqui ficava me preocupando muito em passar a máscara apenas aqui e não passava na parte mais importante a parte do meio das pontas é a parte mais velha do nosso cabelo porque ela já cresceu ela já está aqui embaixo essa parte aqui é a mais nova e logo que aqui não chega oleosidade que é produzida aqui então eu esquecia de passar na parte mais importante que é as pontas em março desse ano a Nina Gabriela me deu essa dica ou deu essa dica pra todo mundo e eu comecei a fazer isso gente é óbvio se essa parte é a parte mais velha se essa parte é a parte que não chega oleosidade é a parte que mais precisa de atenção hoje eu começo aplicando primeiramente aqui a máscara eu passo aqui eu empaco bem, 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 bem aí depois que eu vou enluvar da raiz as pontas mas hoje eu me preocupo mais com essa parte do meu cabelo que é a parte que mais precisa de atenção porque é a parte mais velha e é a parte que não chega a oleosidade natural do nosso couro cabeludo então esse hábito simples eu não me dava conta que estava fazendo errado e mudou totalmente totalmente mesmo as aplicações das máscaras caseiras as aplicações das máscaras industrializadas que eu tenho no meu banheiro hoje ficou muito mais fácil parece que elas estão muito mais potentes mas não era eu estava fazendo da forma errada o hábito número 5 que eu deixei de fazer há muito tempo é lavar o meu cabelo com água quente eu sei que é muito ruim lavar o cabelo com água gelada principalmente no frio mas gente, é o mal necessário é preciso lavar o cabelo com água fria olha só na hora da lavagem você vai lavar com shampoo ele vai abrir as cutículas tá certo? aí você vai jogar água quente vai abrir mais as cutículas você vai aplicar a máscara aí você vai tirar com água quente você vai... não vai conseguir fazer com que o efeito da máscara, do condicionador faça o efeito da forma correta porque a água quente não vai permitir que isso aconteça a água quente estraga muito o cabelo eu vivi um ano fora e no inverno era muito complicado lavar o cabelo mas eu lavava eu pegava a torneirinha abaixava a cabeça e lavava com água gelada meu marido me dizia que eu era louca mas era a forma mais correta de lavar o meu cabelo e evitar que ele ressecasse mais num país diferente com o clima diferente com a água totalmente diferente da água que eu sou acostumada e a água quente só estava agravando mais um problema que já estava estalado então eu bati o pé e disse pra mim mesma eu vou lavar meu cabelo com água fria e eu acostumei é muito ruim eu sei disso é muito complicado mas é necessário lavar o cabelo com água gelada lave no tanque com o baldinho assim com a cuia vai lavando devagarinho lave primeiro o cabelo e depois termina de tomar banho com água quente no corpo todo mas não coloque água quente no cabelo é sério um dia tudo bem mas você fazer isso todos os dias é um dano que é quase irreparável porque o cabelo vai ficar muito ressecado por mais que você hidrate 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 ele não vai reagir porque tem muito tempo jogando água quente calejando esse cabelo então é isso meninas esses foram os 5 hábitos que mudaram a saúde do meu cabelo e você tem alguma curiosidade algum hábito alguma rotina que você faz que você não fazia antes e que você viu que mudou totalmente sua relação com o cabelo a forma de cuidar do seu cabelo se você tiver não deixe de compartilhar comigo assim como eu estou compartilhando a minha com vocês aqui nos comentários deixe para mim o que você faz de diferente que dá um resultado incrível no seu cabelo eu vou adorar fazer e com certeza vou adaptar a minha rotina capilar também eu espero que tenham gostado mas eu espero mais ainda que essas dicas sejam úteis para vocês não deixem de compartilhar não deixem de avaliar e se está aqui no canal pela primeira vez não deixem de se inscrever obrigada pela companhia a gente se vê no próximo vídeo um beijão bem grandão tchau tchau